Como funciona uma laje treliçada? Pessoal, o objetivo desse vídeo é mostrar na prática de maneira simples o funcionamento dessa laje treliçada. Como que ela funciona, quais são as etapas da montagem dela. Beleza pessoal? Então vamos lá! Antes de mais nada eu peço para você curtir, comentar, compartilhar. Deixe aí o seu sinal que você está gostando ou não, a sua opinião sobre o nosso canal, sobre esse vídeo. Seguinte pessoal, é uma laje de 120 metros quadrados, vai ser concretado. A gente está fazendo aqui a montagem. Nós optamos por fazer uma laje treliçada, treliça H8, com preenchimento em lajota cerâmica. A primeira coisa que você deve fazer é colocar as vigotas treliçadas. Como que eu coloco essa vigota treliçada? Primeira coisa é a mais importante. Você deve, sempre que possível, optar por montar essas vigotas no menor vão. Então eu tenho essa laje toda aqui. Ela tem, só essa laje aqui pessoal, ela tem as dimensões de 7 metros por 2,80 metros. Então nós optamos pela maneira mais fácil, apoiar as vigotas no menor vão. Que é 2,80 metros. Por que pessoal? A vigota, ela funciona como uma viga. Então ela é bi-apoiada. Se eu coloco ela no menor vão, que é esse aqui, esse lado. Com esse lado aqui, eu vou ter um comprimento de 2,80 metros. É muito menor que 7 metros. Consequentemente, o momento fletor sobre essa viga vai ser menor. O momento fletor sendo menor, os esforços solicitados sobre elas também vão ser menores. Então pessoal, primeira regra, primeira dica. Sempre apoie a vigota treliçada no menor sentido da laje. Isso vai reduzir muito os esforços e também o momento fletor sobre ela. Beleza? A segunda coisa, que é mais importante. Como que é o funcionamento estrutural dessa laje treliçada? Todo mundo deve estar fazendo a pergunta. Essa lajota aqui sustenta alguma coisa? Então vamos lá. A laje treliçada nada mais é do que uma sequência de vigotas paralelas entre si. Isso é uma vigota, isso é uma vigota. Essas vigotas, pessoal, depois de concretadas, vão fazer a função estrutural de uma viga. Então uma laje é uma sequência de vigas de concreto armado paralelas entre si. Elas que vão fazer a função estrutural. Elas que vão suportar o peso próprio da laje. E elas que vão suportar o peso da carga de utilização sobre a laje. Olha aqui para você ver. Antes de concretar, eu já estou em cima de uma vigota. Então ela está fazendo essa função estrutural já. A lajota cerâmica não existe função estrutural sobre a lajota cerâmica. Ela simplesmente faz uma função de preencher o espaço. Como eu posso provar isso? Se eu pisar em cima dessa lajota, vai simplesmente afundar. Eu não vou pisar. Então, pessoal, voltamos à sequência. São vigotas trelistadas paralelas entre si. Depois de concretado, cada vigota vai fazer a função de uma viga. Eu tenho a lajota cerâmica. Sobre a lajota cerâmica vem a armadura de distribuição. São o quê? São barras de vergalhão distribuídas nos dois sentidos. Essas barras de vergalhão que têm a função de ajudar a distribuir a carga. Não deixando simplesmente sobre essa viga ou sobre essa. Então a carga fica distribuída em cima dessa lajota. Sobre a armadura de distribuição, sobre a lajota, sobre a treliça, vem a capa de concreto. Cinco centímetros de capa de concreto em cima dessa lajota cerâmica. A capa de concreto serve para tornar essa laje um elemento só. Um elemento estrutural somente. Aí sim eu vou ter essa laje completa em sua função estrutural. Então pessoal, a montagem da laje consiste basicamente nesses pontos. Pegar a vigota, montar no menor vão. Vigotas paralelas. Depois eu coloco a lajota cerâmica. Pode ser lajota cerâmica, lajota de EPS. Elas têm a função simplesmente de preencher o espaço. Aqui ó, para não ficar esse vão. Depois da lajota cerâmica vem a armadura de distribuição. E depois a fase final é a concretagem. Beleza? Então se você ainda não viu como funciona uma laje terliçada, pode dar uma olhada aí. São 120 metros quadrados. Vão ser concretados. Concreto zinado, 25 MPa é mais que suficiente para fazer essa laje aí. Beleza? De novo, se você não curtiu, deixe uma curtida aí. Compartilhe. Deixe uma opinião. O que você está achando nos comentários. Até mais pessoal. Valeu!